Programação do Londre Páscoa 2023 apresenta hoje as novidades. A apresentação de todas as atividades dessa Londre Páscoa, que foi agora pouco lançada no gabinete do prefeito Marcelo Bellinati, deve trazer muitas novidades e movimentar a economia de Londrina. A repórter Daniela Calçavara acompanhou a coletiva, mostrou toda a programação e traz agora todos os detalhes. Olá, bom dia para todos que nos acompanham aqui na Pan News Londrina. A divulgação da Londre Páscoa 2023 acontece nesse momento no gabinete aqui do prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati. É um calendário oficial que tem celebrações religiosas, tem cantata, tem passeio turístico e também uma arrecadação de chocolates no comércio da cidade, que serão mais tarde distribuídos para crianças carentes. Tem ali algumas modificações, o letreiro Eom Lombrina ali no Igapó 2 ganhou já um anexo, que lembra, claro, um chocolate, que é um símbolo da Páscoa, com a frase Feliz Páscoa. Tem também no Lago Cabrinha vai ter um letreiro especial, são formas de tentar espalhar um pouco mais as celebrações dessa data tão especial. Então, tem ali, durante a programação, apresentações de espetáculos da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, no Conjunto Lindóia. Tem o Teatro da Paixão de Cristo ali no Centro Social Urbano. Vai ter passeio de ônibus também especial de Páscoa, aquele ônibus panorâmico. Tem uma cantata programada para o União da Vitória, para o Jardim União na Vitória, Zona Sul de Londrina. Tem bastante coisa programada a partir de hoje, com esse lançamento, e até o dia 9 de abril, então, que é o domingo de Páscoa. A gente tem uma programação grande, a ideia dessa lei, que criou o Londra e Páscoa no calendário oficial do município, é justamente trazer uma reflexão na questão religiosa, também essa ação social com a arrecadação de chocolates, e, claro, o turismo, de uma forma a fomentar aí, porque tem até o pessoal estava dizendo aqui, ah, pode ser o nosso segundo Natal em termos de evento para atrair pessoas de fora. O comércio, a gente sabe que são setores bem específicos, específicos, principalmente os que vendem chocolate, daí decoração também, que acabam se beneficiando mais. Mas a ideia é que isso gere uma procura maior e que possa trazer também empregos temporários, como a gente vê aí na época de final de ano. Então, é o segundo ano do Londra e Páscoa, e, olha, os organizadores estão empenhados em fazer com que esse evento realmente caia no gosto dos londrinenses e atraia também visitantes de outras cidades. Estava até vendo o letreiro aqui, ficou bonitinho. Colocou lá, eu amo a Páscoa de Londrina, lá no lago. Você viu ou não? Eu vi a foto no grupo. Agora, estou com a programação aqui. Aqui temos a programação, por exemplo, amanhã, 10 horas da manhã, lançamento do calendário Londrina Páscoa. Não é hoje, né? Dia 30 é hoje, né? Ah, então, o lançamento do calendário faz parte do calendário. É, isso. Primeira coisa. Aí, a gente tem lá dia 2. Dia 2 vai ser domingo. Domingo. A missa de Ramos está no calendário. Tem todo ano, desde que o mundo é mundo. Certo. Temos também no dia 6, 8 horas da noite. No dia 7, também esse mesmo horário, um espetáculo de Páscoa. Chama A Única Esperança. Certo. Nós temos aí no dia 7, a Paixão, Morte e Insurreição lá no Lindóia, que também tem todo o ano na Sexta-feira Santa. No mesmo dia, também, o Teatro da Paixão de Cristo no Centro Social Urbano, que tem todo ano. Aí, a novidade mesmo, porque daqui até aqui tem todo ano, né? Aí, na Sexta-feira, das 5 horas da tarde, das 10 da noite, passei em ônibus panorâmico. E aí, terá uma cantata aqui no dia 8. No dia 8, também, outro passeio de ônibus. No dia 9, mais um espetáculo, que é o mesmo que já foi apresentado no dia 6 e 7. Não falo lugar aqui nesse release da Prefeitura. No dia 9, outro passeio de ônibus. É uma programação bem variada aí, pra quem gosta de andar de ônibus e ver Domingo de Ramos, que tem todo ano, né? A gente estuda pela igreja. Então, é uma programação bem... Como a economia vai ficar bem movimentada nos próximos dias aí com tudo isso. E o calçadão? O que tem no calçadão? Pra movimentar o comércio? Ixi, Maria, mas aí você pegou o que nesse comentário aqui. Não, você não falou nada. Porque não tem, né? Então. Chocolate amargo seria isso? É, eu acho duas coisas aí que eu fiquei pensando só. e eu senti falta realmente de um apoio pro comércio de Londrina, no calçadão, com algo diferente. E a segunda coisa, o Belenete vai dar entrevista hoje coletiva, vai falar do Londo de Páscoa? Fez a boa, né? Fez a boa, prefeito. Mas será que ele vai responder os problemas relacionados ao atendimento da área da saúde? Vai falar mais uma vez da obra da trincheira? Será que ele vai falar dos problemas da cidade ou vai falar só da Páscoa? Porque diz que ultimamente está meio focado, né? Nos problemas da cidade não aparece muito. Quando é coisa boa, daí... Na verdade, surge o prefeito também arisco, quando a imprensa pergunta outros assuntos. Quando fala da trincheira, fala que não tem como fazer a amelete sem quebrar ovo, fala que a gente torce contra a cidade, como se cobrar uma cidade melhor fosse torcer contra. É só passar pela trincheira ontem e passei por lá. Aquela empresa grande de pneus que ficava bem na esquina, está uma placa lá que fechou as portas. Já fechou? Fechou. Meu Deus, mais uma, né? E aí, pode perguntar para aquele comerciante se é pegação de pé, né? Com relação aos problemas da obra. Mais um comércio que fecha em Londrina por conta da incompetência da prefeitura. Nós desejamos uma boa Páscoa para todos, né? É. Vamos embora depois dessa, né? Pan News Londrina, 10h59.